Os senhores não acham que festejar os 50 anos do 25 de Abril com 48 deputados do Chega é a mesma coisa que eu festejar o aniversário do meu casamento e convidar 48 ex-namoradas minhas? Ficar? Fica um ambiente pesadão. O que é que farias? Aqui a questão é o que é que tu farias com essas 48 namoradas, não é? Sei que... É pá, sim. E depois há... Isso é uma referência ao facto de eu já ter quase 50 anos, é isso? É, é uma idade parecida com a minha, por isso. Enfim, embora... Lá está, eu sou do género, que talvez tenha menos problemas. Exatamente. É possível. Mas enfim, coloca-se aqui também a questão do consentimento, porque eu não tenho nada à certeza que a democracia nos seus 50 anos estivesse com vontade de ser, vamos dizer, acarinhada ou engatada pelos deputados do Chega. Certo. E estaremos atentas, nós as feministas estaremos atentas ao consentimento da democracia agora nos próximos tempos. Boa, ainda bem. Acho que essas 48 pessoas têm eventualmente a glorificação do passado, não é? Têm essa coisa eventualmente de lembrar e pensam demasiado talvez na outra senhora, o que seria em comum com as ex-namoradas. Isto é verdade, sim. São pessoas que gostam muito da outra senhora, não desta. Portanto, há alguma glorificação do que se passou no passado? Portanto, há aí qualquer coisa em comum com as ex-namoradas? Talvez, talvez.